Mas agora a gente vai mostrar pra você o caso de um paciente, uma paciente na verdade, do distrito de surpresa que pertence ao município de Guajaramirim, lá em Rondônia. Por falta de uma ambulância, a mulher teve que ir à cidade por conta própria em um bar pequenininho. As unidades de saúde fluviais estão paradas há oito meses. Uma cena e um desabafo. É desse jeito aqui que é a nossa saúde. Isso aí é pra vocês verem como o povo de surpresa é tratado aqui. É desse jeito aqui quando a gente precisa da nossa saúde. Cadê a porcaria da nossa ambulância? Quando a gente precisa, o povo precisa de vocês, é assim. É desse jeito aqui que tem que sair, tá vendo? Maria Teixeira, de 55 anos, é moradora do distrito de surpresa que fica a 130 quilômetros do município de Guajaramirim. Precisou com urgência de atendimento médico, mas com a falta de ambulância, teve que improvisar. Segundo, nos passaram, né, que é uma peça da ambulância, por isso ela não funciona. Mas segundo, já outros passaram lá também, que é por falta de combustível. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Por falta de combustível, a pessoa tem que vir de lá, num 15, né, emprestado. De outras pessoas, a gente tem as condições da gente vir. E graças a Deus tem pessoas lá prestativas, né, que na hora ainda emprestou esse motor e emprestou esse barquinho, porque senão a gente não teria como vir, né? E a situação do combustível a gente teve que tirar do bolso pra comprar, embora eles devolveram depois só metade. E ficam mentindo aí que ajudou a gente, que já resolveu o nosso caso. Tá aqui pra todo mundo ver que a gente não resolveu. A gente tá aqui de mãos atadas, correndo atrás. Aí eu tô pensando em levar minha mãe pra Porto Velho por conta própria. De acordo com a Secretaria de Saúde de Guajaramirim, as duas ambulâncias que atendem a esses pacientes estão com problemas nos motores e, por isso, não vêm realizando os atendimentos. A paciente Maria de Fátima foi atendida no Hospital Regional Perpétuo Socorro e foi liberada, segundo ela, por falta de insumos básicos. Aqui, ó, o soro ficou quatro dias num lugar só, porque não tem aguia. Aí, sentindo dor, mandaram eu vir embora. E tô continuando com dor. Diagnosticada com pedra na vesícula, a paciente precisa fazer uma cirurgia em Porto Velho. Para isso, é necessário fazer o agendamento em uma unidade básica de saúde. Mas com o movimento grevista dos servidores da saúde, ficou bem complicado. Tá difícil, ó, eu tô com o encaminhamento dela, né, já fui lá pra marcar, não consigo marcar, que seria a última esperança da gente, né, marcar o encaminhamento pra ver se, pelo menos, ele chamaria ela pra fazer a cirurgia, né. Mas já corri pra todos os cantos, né, que nem ela tem consulta marcada no CAPS. A gente foi lá pra daqui 15 dias, né, urgente as consultas dela por conta dos problemas que ela tem. E nisso só vai afetando a saúde dela, né, porque ela precisa, né, desse encaminhamento. E eu não consigo marcar por conta dessa greve, né, e aí a gente fica aqui sem saber o que fazer, sem saber pra onde correr, né, você fica de mãos atadas. Fomos até a unidade básica de saúde em busca de informações sobre os atendimentos. Por telefone, uma funcionária conversou com Vanderleia e disse que os serviços poderiam ser feitos, porém, ela teria que aguardar numa fila de espera que atende pacientes de todo o estado de Rondônia. O colega veio, ele trabalhou até 10 horas, entendeu? Ah, ontem, ah tá, porque ontem realmente ele não tava, ontem foi a decisão, né, realmente ontem foram direto pra prefeitura, 8 horas, conforme o combinado, entendeu? Mas assim, nesse caso eu tô logo te adiantando, porque eu não sei como é que tá a gravidade dela. Se for pra vir agendar, você pode vir agora, mas porém eu não vou lhe garantar pra você. Nós estamos com uma lista extensa de cirurgia, talvez a ser autorizada agora ou daqui a um ano, dois anos. No mesmo dia, foi feito o processo de regulação, que é cadastrar a solicitação da cirurgia no Sistema Único de Saúde. Bom dia, a Amazônia foi atrás de respostas pra tudo isso que tá acontecendo lá em Guajará, Mirim. E aí a Secretaria de Saúde disse em nota pra gente que assim que soube da paciente, a embarcação e o combustível foram disponibilizados e que a Secretaria tem problemas com os motores das ambulâncias e que estão sendo feitos os levantamentos necessários pra manutenção desses equipamentos. Aí na segunda nota, quando a paciente deu entrada no hospital regional, foi atendida com uma inflamação de vesícula, mas ela foi tratada e foi dado alta a paciente que, como qualquer paciente de Guajará, Mirim e do estado de Rondônia, está aguardando a regulação do estado. E sobre a greve, a Secretaria informou que está atendendo todas as exigências legais pra trazer a normalidade do sistema de saúde lá do município. Obrigado.